Acreditamos que cada um na terra tem a sua missão. A de Chico sempre foi ajudar as pessoas e trabalhar para que todos tenham oportunidade. Eu gosto é de trabalhar. E nós vamos trabalhar. Ele trabalha para todos. E eu tenho fé em Deus que ele vai ser nosso deputado. Sergipe conhece. Sergipe confia. Do Sertão para Sergipe. Chico no Torreiro. Uma tarde e noite muito importante para o Sertão e para Sergipe. Estamos aqui, tomamos posse e com certeza iremos trabalhar. Para todo o estado de Sergipe. Para todos os sergipanos e sergipanas. Em especial para o Médio e o Alto Sertão. Trazendo para dentro desta casa a discussão de todas as pautas que são correspondentes à nossa região. Um gol. 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 Chico no Torreiro.